Vamos lá então, batalha final, mas a batalha final é fodaça mesmo, com tudo que tem direito. Seguinte, vou mudar essas habilidades aqui. Quero essa habilidade, quero essa habilidade, e eu quero... Esta habilidade aqui, muito bom. Relíquias, vou querer aquela que bate mais rápido. Relíquias, eu acho que é essa aqui mesmo, temos que recargar, isso aqui que aumenta a minha cura também, beleza? Beleza, primeira parte pode com isso aqui, que isso aqui é muito bom para usar. Agora vai. O job chefão mesmo. Olha, estou tomando uma porrada aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí Boa Beleza Aí aqui Quando você não tá com o medalhão das tabuletas lá É um final, é o final B Mas agora a gente vai pro final C Eu peguei todas Você pega o medalhão e tal Que é o finalzão fodão do jogo mesmo Eu peguei todas as tabuletas lá Agora os pega, bora Agora os pega, bora Eu peguei todas as tabuletas lá Eu peguei todas as tabuletas lá E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto